Música Com certeza você já conhece a Construtora União, referência em São José do Rio Preto E eu vou te mostrar o porquê, eu estou no Residencial Vista Bela Vou te apresentar essa belíssima casa que eu estou fazendo para a minha cliente Jaqueline de São Paulo E a gente vai voar para outra obra, acompanhe comigo Música Chegamos a mais uma obra e agora essa é do nosso cliente Elias Que comprou e deu seu apartamento como entrada a Construtora União Faz esse tipo de trabalho E vamos voar para uma próxima obra aqui mesmo no nosso bairro O Vista Bela em São José do Rio Preto Vamos Música Chegamos a nossa terceira opção aqui no Residencial Vista Bela Vem com quem mais constrói e mais sabe construir, mesmo em momentos de pandemia A Construtora União cresceu muito, com mais de 11 franquias é uma referência no mercado E detalhe, entrega sua casa, você que está procurando o menor preço Você que fica aí questionando documentação, cuidado para não transformar o seu sonho em frustração A Construtora União sabe, faz, assina, entrega, você acompanha os nossos depoimentos Entrega de chave, visita a obra, fala com os nossos clientes Está esperando o que? Está procurando o menor preço? Você vai cair numa roubada e não vai ter a sua casa própria Venha para quem mais entende, te ajuda a conquistar o sonho da casa própria E transforma realmente o seu sonho em realidade Construtora União, você sonha, nós realizamos Música 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 Música